E parte do trânsito na avenida Conde Ribeiro do Vale ficou interrompido nessa manhã para a poda de árvores próximo à Praça do Coreto. A CEMIG foi a responsável pela prestação do serviço preventivo, já que a fiação elétrica de alta e média tensão estava em risco devido ao crescimento da folhagem. Nos próximos dias a Constroeste será responsável por fazer o trabalho estético padronizando o corte naquela área e também em toda a cidade. A Prefeitura também tem intensificado nos últimos dias esse tipo de serviço por meio de uma empresa terceirizada, quando a luz dos postes fica coberta por conta da folhagem nas árvores. A gente lembra que o Poder Municipal atende às podas justamente nessa situação, quando a iluminação pública está sendo prejudicada pela Copa. Quando há risco apenas para a fiação, o serviço deve ser prestado pela CEMIG, como aconteceu hoje pela manhã na Conde. E a Secretaria Municipal de Segurança Pública já coloca o telefone à disposição da população para que ocorrências sejam relatadas e que o serviço seja prestado. O número de contato da Secretaria é o 35515473, repetindo, quando a iluminação pública estiver prejudicada pela Copa das Árvores. E o da CEMIG, quando a fiação elétrica estiver em risco, o telefone é o 116. E o da CEMIG, quando a fiação elétrica estiver em risco, o telefone é o 126. E o da CEMIG. E o da CEMIG. E o da CEMIG. E o da CEMIG.